Pra você, que o sol é o mar de São Paulo Eu sei que o cara do ano a ver E o chacassá vai fugir o ano a ver E pra você, que o sol é o mar de São Paulo Quando uma festa cheia do lugar E na vitória o ex-caduador A meia do que o sol é o mar de São Paulo Aquele tempo é que você sobe O cantina pega a tua energia Quando um peguejo leva a sua mão